A audiência pública para prestação de contas referente ao período de setembro a dezembro de 2015 realizada pela Controladoria Geral do Município cumpre a lei de responsabilidade fiscal. A reunião estava marcada para acontecer na última quarta-feira pela manhã. No entanto, o presidente da sessão, vereador Milton Martins, entendeu que o material anteriormente entregue para análise dos vereadores era diferente daquele que seria apresentado pelo Executivo. Ela nos apresentou um material, um material bem pequeno, na verdade. E aí trouxe, hoje, no início da apresentação de contas, um outro material, um material mais extenso. E nós não tínhamos conhecimento desse material. E quando eu fui perceber nesse material, alguns valores estavam diferentes. E aí eles tentaram, de todo jeito, apresentar esse material. Só que nós, comissão, tínhamos debruçado sobre o material anterior. E aí nós podemos perceber até alguns índices que estavam diferentes. Por exemplo, o índice da educação. A educação precisa aplicar 25%. No índice anterior que nós estávamos estudando, eles tinham aplicado 18%. Nesse índice, eles mostravam 26%. Então, quer dizer, havia uma diferença de índice para o outro. Então, nós não podemos dar prosseguimento a essa audiência. O próprio Tribunal de Contas fez uma ressalva na conta do ano passado. Então, já há uma ressalva na prestação de contas do ano passado, que nós recebemos aqui na Câmara. Já há um questionamento no Ministério Público da prestação de contas do ano passado. Então, nesse ano, para que não aconteça isso, nós, da Comissão Orçamentária desta Casa, da Comissão Judiciária Orçamentária desta Casa, resolvemos ser bem criteriosos ao analisar as contas deste ano 2015. O controlador do município tentou dissuadir o presidente da decisão, ao argumentar que o material trazido para a apresentação era apenas complementar. Hoje, nós contamos com o apoio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que recomenda, recomenda, porque não existe dispositivo legal, recomenda que as prestações de contas estejam alicerçadas de provas, de outros meios para que a população entenda. e não que chegamos aqui e leiamos números, o que vai impedir um entendimento claro e objetivo de prestação de contas. Baseado nesta recomendação, que foi feita mesmo após a Controladoria Geral do Município ter adotado antes desta recomendação, tal posicionamento, nós vamos solicitar à presidência dessa comissão que nos permita executar o nosso trabalho. Mas Milton Martins manteve a decisão, apesar das intervenções dos vereadores Ismael Soares e Marcelo Copercelta. A audiência pública foi remarcada, portanto, para a próxima quarta-feira, a partir das nove da manhã. Obrigado. Obrigado.